Com você Eu era uma pessoa feliz Nunca fui assim Até ter você pra mim Vamos deixar o que passou pra trás O que passou não volta mais Agora vai ser diferente Cada um sabe o que sente Eu sei Que você arrependeu do que fez Vai me procurar E tudo irá recomeçar Eu sei O amor falou mais alto sim Você voltou pra mim O nosso amor não pode ter fim Vamos deixar o que passou pra trás O que passou não volta mais Agora vai ser diferente Cada um sabe o que sente Eu sei Que você arrependeu do que fez Vai me procurar E tudo irá recomeçar Eu sei O amor falou mais alto sim Você voltou pra mim O nosso amor não pode ter fim Vamos deixar o que passou pra trás O que passou não volta mais O que passou não volta mais Agora vai ser diferente Cada um sabe o que sente Agora vai ser diferente Cada um sabe o que sente Agora vai ser diferente Cada um sabe o que sente Cada um sabe o que sente Agora vai ser diferente Você não é mais o mesmo Acho que é um outro amor Não sei se é verdade Ou estou sonhando Mas continuo achando Você diz que gosta de mim E que nunca vai mudar de ideia Ao mesmo tempo Diz que não quer me ver E que me detesta Depois conversa comigo E as nossas brigas se desfaz Vem você com seu olhar Dizendo Quero mais Quero mais É assim Nosso amor Que não tem fim Depois me prova Que não tem outro amor Além de mim Quero mais É assim Nosso amor Que não tem fim Depois me prova Que não tem outro amor Além de mim Você não é mais o mesmo Acho que é um outro amor Não sei se é verdade Eu estou sonhando Mas continuo achando Você diz que gosta de mim E que nunca vai mudar de ideia Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Diz que não quer me ver E que me detesta Depois conversa comigo E as nossas brigas Se desfaz Vem você com seu olhar Dizendo Quero mais Quero mais Quero mais É assim Nosso amor Que não tem fim Depois me prova Que não tem outro amor Além de mim Quero mais É assim Nosso amor Que não tem fim Depois me prova Que não tem outro amor Além de mim Queria tanto conversar com você Pra te entender E nada mais Queria tanto ficar com você Nem que seja um dia Pra me sustentar Sabendo que você não gosta de mim Eu vou tentar Te fazer Te fazer Me amar O que eu queria era te Conquistar Queria tanto poder Te abraçar Saber de todos Seus segredos Sentir o gosto Dos teus beijos Mas nunca me deu Uma chance Pra nós vivermos Um romance Só você Que me fascina Só você que me fascina Não tenho você Essa paixão não termina Queria tanto ficar com você Nem que seja um dia Pra me sustentar Pra me sustentar Sabendo que você não gosta de mim Eu vou tentar Eu vou tentar Te fazer Um beijo Um beijo Mas nunca me deu Uma chance Pra nós vivermos Um romance Só você Que me fascina Não tenho você Essa paixão não termina Mas nunca me deu Uma chance Pra nós vivermos Um romance Só você Que me fascina Não tenho você Essa paixão não termina Uma chance Uma chance Sinto insegura Pra suportar Fico triste Fico triste Eu fico sem lugar Se você me olhasse Uma vez Só uma vez Aí sim Eu vou me entregar Aí sim eu vou me entregar De vez Não vou mais sonhar Só vou me enganar Só vou me enganar Tentando te achar Em cada garoto Pra suportar Pra suportar Cada garoto Que passar Cada garoto Eu vou me entregar Chegou a hora E escondes Ou pra mim Cada garoto Cada garoto Cada garoto Cada garoto Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Vou gritar Vou chorar Vou morrer Sei que você também me quer Vou esperar Para quando vier Chegou a hora Chegou a hora Eu vou te procurar Você saiu Sem me avisar Agora Eu sofro por você Não te encontro Não sei porquê Escondes As presas De mim Eu te amo Vai ser sempre assim Ainda vejo Teus olhos Brilhar Com certeza Eu vou te encontrar Pode me esperar E choro Triste Sem saber O que houve Cadê você O mundo O mundo Parou O caminho Cada vez Fica distante De mim Isso Não pode Acontecer Vou gritar Vou chorar Vou morrer Sei que você Também me quer Vou esperar Para quando vier Me Eu Com certeza Não, isso não pode acontecer Não, sem você não sei viver Quem ama não consegue estar sozinho Sempre existe alguém em seu caminho Não, essa luta eu não vou perder Não, minha vida é só você Uma paixão assim não vou deixar escapar Porque sabes o quanto eu quero te amar Quero teu olhar, o teu beijo Quero te abraçar e sentir o teu cheiro Quero encontrar o teu amor por mim Quero sentir o teu calor, tanto assim Não, essa luta eu não vou perder Não, minha vida é só você Uma paixão assim não vou deixar escapar Porque sabes o quanto eu quero te amar Quero teu olhar, o teu beijo Quero te abraçar e sentir o teu cheiro Quero encontrar o teu amor por mim Quero sentir o teu calor, tanto assim Quero sentir o teu calor, tanto assim Você diz que me ama Você diz que me ama Eu fico sem palavras pra te dizer Paro pra pensar em nossas vidas E chego a ver que é uma paixão proibida Paro em qualquer canto e vou chorar É um vazio, eu fico sem lugar Se é amor, não sei o que sinto por você Só sei que é grande, que é forte, pode crer Queria te abraçar Faz tanto tempo que nem sei te falar Nunca senti tudo isso, não sei descifrar É um perigo Não posso me controlar Quando te vejo, dá vontade de chorar Nunca senti tudo isso, não sei descifrar É um perigo É um perigo Sigo você, meu sonho perdido Paro em qualquer canto e vou chorar É um vazio, eu fico sem lugar Se é amor, não sei o que sinto por você Só sei que é grande, é forte, pode crer Queria te abraçar Queria te abraçar Faz tanto tempo que nem sei te falar Nunca senti tudo isso, não sei descifrar É um perigo É um perigo É um perigo É um perigo Não posso me controlar Quando te vejo, dá vontade de chorar Nunca senti tudo isso, não sei descifrar É um perigo É um perigo É um perigo Você, meu sonho perdido É um perigo É um perigo Sei que amar você não é brinquedo Eu tenho que guardar segredo dentro de mim Sei que esse amor não vai ter fim Nem pra você e nem pra mim Pode crer, vai ser assim A vida ensina sinais de alegria e tristeza E ela me diz só quando tenho certeza Que devo fazer com aquilo que vem pela minha cabeça Não sei pensar, só sei gostar Muito de você Só sei falar que não vai dar Pra te esquecer Não sei pensar, só sei gostar Muito de você Só sei falar que não vai dar Pra te esquecer Não sei se isso é o certo pra mim Esse amor apegado em mim Dizem que é ilusão do meu coração A vida ensina sinais de alegria e tristeza E ela me diz só quando tenho certeza Que devo fazer com aquilo que vem pela minha cabeça Não sei pensar, só sei gostar Não sei pensar, só sei gostar Muito de você Só sei falar que não vai dar Pra te esquecer Não sei pensar, só sei gostar Muito de você Só sei falar que não vai dar Pra te esquecer E aí Amém. Quero me atirar em seus braços Porque o nosso caso não terminou Quero sentir teus beijos de novo Eu errei, não foi pouco O que fiz com você Mas agora você está pro lado Eu não sei o que faço Pra ter de novo pra mim Já ouvi, não estou enganada Você dizer que me amava Que gostava de mim Te pergunto Se ainda me ama Se teria coragem De viver só pra mim Descobri Você queria saber Você é tudo pra mim Eu só penso em você Ainda vamos encontrar Nem que seja um minuto Pra dizer que te amo E te olhar E te olhar um segundo Eu só penso em você Se teria coragem Eu só penso em você Só você não vê Eu só penso em você Finge que não sabe Eu só penso em você Eu só penso em você E nem a você E nem a você Sem mim Sonhos que não veem Sonhos que não veem Eu só penso em você Por causa de você Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que eu nem sei Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E nem a você E nem a você Sem mim